Olá galera, estou de volta com Pokémon White E vamos continuar de onde paramos aqui na Charge Stone Cave No momento indo para a direita Beleza treinador, você usa Pokémon, me mostra sua força Eu não consigo traduzir e falar de treinador, eu não sei porque esse aqui eu traduzi, mas... Tá Vocês estão vendo aqui, estou gravando 10h46, o que é uma mentira Pois o emulador que eu estou usando não está batendo com o horário do jogo A setinha que vocês viram aqui no canto é por causa que o mouse foi ali no canto e apareceu a setinha É isso Evil 12 fãs Estou gravando, não sei se vocês terem uma noção 1h18, não é da tarde não, é da manhã Madrugada aqui estou gravando Porque é quando eu tenho tempo livre às vezes E é tipo, às vezes, não é toda hora Então A frequência para eu gravar vídeo está foda Tem vezes que eu passo uma semana sem conseguir gravar vídeo Nada fodido igual Crash Crash foi complicado de gravar, mas mesmo assim não está fácil também Aí a gente usa o Dose Machine porque é assim que se faz, né Ok, está aqui Vamos usar o efeito de Super Repel, né Vamos usar o efeito, isso não faz sentido Vamos usar o Super Repel Vai, vamos lançar Ainda está com todo mundo, mano Fui desafiado por Ace Trainer Cork e Whimsicott É só grama, né Porque não tinha fada nessa geração E então Como ele não é fada, a gente pode usar a Crunch Olha, o... Não entendi porque ele atacou depois É sério Fudeu, é É que ele é grama, né O Insicott é rápido Eu não sei como que o Krokorok atacou antes O Krokorok não é mais rápido que o Insicott Eu queria chegar no nível 40 com ele, né, mano Que merda Aí, ó A Cotton Spore vai paralisar Não Isso aí é velocidade, né Velocidade Tá bom Eu acho que o Krokorok paralisa é a Stun Spore Ele já era mais rápido mesmo, então foda-se Ah, já era, vai morrer Crunch mata Crunch, no caso, o Bite, né Tirtoga Ele... O Tirtoga não é solo Ele é pedra Não, mentira Eu nem lembro se ele é pedra Eu sei que o Krokorok é pedra Pô, que ele é água Eu sei que ele é Então, errado não tá Mas eu acho que ele é pedra, sim Porque... Ah, não lembro Foda-se É que assim Naturalmente Por causa da linha dele Em algum momento Acabar se tornando de pedra Ele já tem uma defesa física Um pouquinho mais alta Isso é comum, né Geralmente um pokémon de pedra E a sua defesa dele Física Ele vai ser duro, né, mano Duro de matar, né Puta que pariu Expishare? Ah, tudo bem Foda-se, Expishare O que que acontece? O imã É o item que aumenta o poder dos movimentos elétricos Bom, Clink é aço E... E... Eletrope em aço Dá normal Então, tipo Spark Dair Hit É pra dar mais crítico É pra aumentar a chance dele Conseguir acertar crítico Pois é, né Clink Pokémon Bom E... Criativo E muito legal O que temos para cá? Aqui, ó Ótimo Ah Eu passei por aqui, né Passei Onde que tinha uma doutora mesmo? Não lembro Eu não faço ideia Você podia ser um doutor, né Tinha alguma coisa aqui por perto? Não tinha, né Só o N que tá ali A gente usa mais que a pele Porque sim Pode ser meio ruim O Krokorok Star Morto Faz um tempo Desde que eu joguei Isso aqui Faz um tempo Desde que eu gravei O último vídeo Eu não lembro Onde que tá Doutor dessa área aqui Nem lembro se tem doutor Nessa caverna, né Eu tô falando Mas nem lembro Então o que a gente faz? Eu comprei, na verdade As ervas Justamente pra isso, né O imbecil Comprei as ervas Justamente pra quando Eu não tivesse É... Revive Ou poção Porque as ervas Têm o mesmo efeito Só que São ervas Não são Remédios É É Não são remédios São ervas É isso Muitos valores Diferentes Misturados Juntos E o mundo Se torna cinza Isso é Imperdoável É... Eu vou separar Pokémon e pessoas E o Preto e o branco Vão ser Claramente Distintos Só então Os Pokémon Vão se tornar Seres perfeitos Sim, esse é o meu sonho Esse é o sonho Que eu preciso Realizar João, você tem um sonho Próprio? Ah, você tem um sonho Muito bom É... Eu vou Aprender Que tipo de sonho Você tem Em batalha Tudo bem Então vamos lutar N Boldor Eu lembro que na quarta geração Um golpe Dark Em um Pokémon de aço Dava pouco efetivo Hoje em dia Não é mais assim Tá dando normal O problema é que eu não lembro Da quinta geração Não lembro se isso mudou Na quinta geração Ou se mudou Na sexta É, eu só Só toquei nesse assunto Porque eu lembrei De falar ele agora Mas não tem nada a ver Porque o Boldor é só pedra Ele não é aço Sendo pedra Golpe de solo Vai dar super efetivo Mas essa porra aqui Tem defesa E mesmo assim Eu não vou matar em um hit Só porque ele tem sturdy Não matou em um hit De qualquer jeito Não mataria mesmo De qualquer jeito Não, de qualquer jeito Aqui eu precisaria De dois turnos Beleza O objetivo é chegar A nível 40 Agora que eu tirei O XP Share do Luxray Pelo menos ele vai subir De nível mais rápido Também O Julltick é elétrico E inseto Solo em grama Dá pouco efetivo Solo em inseto Dá normal Então Já era Se fodeu O Julltick é rápido Quer dizer O Julltick é rápido Não tanto Então o Vantula é rápido Porque ele é evolução Mas nesse caso aqui O Croc-Croca era mais rápido Até pelo nível E O Julltick Ele não tinha muita chance Ferroc-Cid é grama E aço Aí nesse caso Vai dar um dano normal Porque ele é grama Ele tem Pelo que eu me lembre Iron Barber Eu acho que é esse o nome Da habilidade Se você faz contato Você toma dano No caso do Bulldoze Você não faz contato O Bulldoze é um movimento físico Porque não é abstrato Porque O chão É físico É algo que existe ali Não é abstrato Só que você não faz Você não faz contato Tipo O chão tremendo Você não relou no cara Então Ser físico Não é a mesma coisa Que fazer contato E tomar esses efeitos O Ferroc-Cid é a primeira evolução Também Ele não iria aguentar muito O Clink é aço Só que eu não lembro Se ele tem Levitate Se ele tiver Levitate O Bulldoze não acerta Os caras só tem Legal que é uma Matei todos Com movimento de solo Vamos tentar Foda-se Não Ele não tem Levitate Matei todos Com movimento de solo Cada um tinha Uma fraqueza diferente Pedra Elétrico E aço E um que deu dano normal Porque ele era aço Em grama Mas tipo Mesmo assim Matou Por quê? É É impossível Para mim Vencer Enquanto Eu me sinto mal Sobre ser um treinador É É Como se eu pudesse Perseguir a verdade Com alguma coisa Tão Insignificante Como uma batalha É Como se Isso pudesse Me fazer digno De Peraí De Fazer amizade Com os Pokémon Lendários João Que bom que eu revivei O Crocoroc É A gente está chegando Na cidade de Mistral Então Viaca Você tem bons ouvidos Eu não consigo acreditar Que você ouviu A voz do João É De longe assim João Quem é esse treinador? Professora Juniper O que você está pensando? É Você parece Não ter Qual? Caralho Que porra é essa? Nunca vi essa palavra Eu já disse Que é jogando Pokémon Que você percebe Que seu inglês É frágil Mano Porque tipo É umas palavras Que os caras usam Muito foda Mas pela vista É tipo Enjoo Nausea Alguma coisa assim É Você parece Não ter sentimentos De como As pessoas Peraí Você parece Não ter sentimentos Sobre o relacionamento Dos Pokémon E das pessoas É Você coloca o Pokémon Em categorias Usando regras arbitrárias E você pensa Que você pode Entender eles Desse jeito É A ideia De uma Pokédex Me revolta É O que você tem A dizer? Ah meu Deus Parece que você Não é o meu Maior fã Sua opinião é Compreensível Tem um grande dia Só que é Diferente da minha O que também É Compreensível Então eu tenho De novo Um grande dia Que tal Se todas as pessoas Decidissem Por conta própria Como elas vão Se relacionar Aos Pokémon Você está dizendo Que eu deveria Simplesmente permitir As pessoas Acharem o que elas Querem E tratar os Pokémon Do jeito que elas Querem Não importa O quanto os Pokémon Sofrem Eu recuso A tolerar A existência De um mundo Como esse Bom Eu não Esperava Que ele É Peraí É Eu não esperava Que ele fosse mudar O pensamento dele Mas eu espero Que ele vai Passar um tempinho Tentando entender Como os outros Se sentem Agora então Eu acho que eu vou Coletar um pouco mais Um pouco mais De dados Para os Pokémon E as pessoas Se darem melhor Juntos Nós precisamos Dar passos Adiantes Para aprender Mais sobre eles Hum João Eu vou com a professora Júnior Agora porque eu sou A guarda-costas Dela Muito bem Parabéns Entra aí Porra Não tinha nada Na caverna Aqui não Não Se tivesse Para cá Já teria aparecido Entra aí Entra aí Essas bugadas Que dá na tela Eu acho que é Do emulador Do drastic Tá bom Ah o que que é Aqui é Tutor Ah é Tutor de nível Tipo Movimento que um Pokémon aprende Por nível Tutor que pode Reensinar Aí ó Mas geralmente Esses são Meio inúteis Porque Tipo assim Se você escolheu Tirar um movimento De nível É uma coisa Ah isso aqui É o Move Deleter Move Deleter Aquele dali É para pagar HM Porque HM Você não pode Simplesmente Substituir Se você quiser Tirar um HM Você precisa Falar com o cara Ali Que deleta Movimentos Só assim Você vai limpar Um espaço De movimento E aí Você vai poder Colocar outro Em cima Em cima No caso No espaço vazio Quando um Pokémon Aprende o movimento Hidden Power De algum jeito Eu posso dizer Que tipo ele vai ser Eu deveria dizer Qual o tipo Do Hidden Power Que os seus Pokémon Vão aprender Então olha só Para quem não sabe Deixa eu explicar isso aqui Hidden Power É um movimento especial Pelo que eu me lembro O poder base dele É 60 E eu acho que A precisão É 100 mesmo Então Sob condições normais Ele não erra Mas o que acontece Ele É um movimento De tipo normal É o que marca Só que cada Pokémon Ele tem um tipo oculto Um tipo escondido E esse tipo escondido Ele varia com os IVs IV é o valor individual De cada Pokémon Para cada status Então tipo Tem 6 status Que é o que Ataque Defesa Ataque especial Defesa especial Velocidade E vida Cada IV vai até 31 E É aleatório É o valor individual Algum Pokémon Pode ser mais forte Que o outro Em um quesito Tudo E é isso que Os speedrunner Louco e doente Da vida Sem nada para fazer Fica buscando Pokémon perfeito Todos os IVs 31 É raro para caralho Aí eles dizem Que é o Pokémon 100% Só que o Hidden Power O tipo oculto Do Pokémon Varia com IV Então pelo que eu me lembro Por exemplo O mais fraco é o lutador O mais forte É Dark Eu acho Se todos os seus IVs Foram tipo 31 Eu acho que seu Hidden Power É Dark E vai variar Então eu não vou lembrar todos Óbvio Até porque Se eu lembrasse todos Eu teria que dizer Cada alternativa aqui Não Eu não iria dizer De qualquer jeito Mas é isso Então o Hidden Power Ele vai variar Com o tipo Oculto Do seu Pokémon Cada Pokémon Vai ter um IV Cada Pokémon Então vai ter Um tipo oculto E tipo assim Vamos ver O do Crocorock É Olha lá O Crocorock Se ele usasse o Hidden Power Seria Água Acontece que assim O Hidden Power Dependendo do caso Bem específico É muito específico Porque depende Do tipo ser bom Para o Pokémon Imagina que tipo Eu quero que o Luxray Aprenda um movimento Psíquico Porque o Luxray Não aprende nenhum Quer dizer Ele aprende Psychic Fangs Só que tipo Psychic Fangs É um movimento Que ele aprende Da oitava geração Para depois Resumindo Do Sunny Moon Para antes O Luxray Não aprendia Nenhum ataque Psíquico Ele aprendia Uns movimentos Psíquicos De status Tipo o Rest Mas ataque mesmo Igual o Psychic Fangs Ele não aprendia nenhum Imagina ali Que o Hidden Power É psíquico Isso seria bom Se eu quisesse Que ele tivesse Um golpe psíquico Mas aí De novo Você tem que lembrar Que é um movimento Especial Luxray Ele é bom De ataque físico Então Também depende disso Você tem que escolher Bem o Pokémon Que você quer Colocar o Hidden Power Tanto que eu me lembre O Samuroto Ele está com Um ataque especial Mais alto Se fosse o caso Vamos ver o tipo dele Grama Não seria muito útil Eu não consigo imaginar Uma situação muito Muito útil Não Para Para esse caso Porque por exemplo Grama É bom Contra Solo Contra Pedra Coisa que Água Também é Então Tipo Esse é um caso Por exemplo Que não adiantaria A grande coisa Mas depende Varia Pode acontecer De ser bom Pode acontecer De não É isso Eu tenho a poção Eu comprei Comprei bastante Revive eu tenho Eu tenho também Ah então Tranquilo Tá bom Tá bom Eu já vim aqui Ok Tá ali Tá chovendo Na cidade Tá chovendo Em Mistral Tá chovendo Na minha cidade Tá chovendo aqui Ei João Certo Deixa eu ver Se a Pokédex Por um momento O que temos aqui Ah então Você encontrou 69 Pocomão Exato Você não Viu errado Staggering Caralho Vai tomar Beleza Você viu Um clink Você se tornou Um treinador Você está se tornando Um treinador De tanto Nossa Eu não faço ideia Do que é aquela palavra Também Mas Pelo visto Ele gostou De que ouviu o clink Por que O que o clink Tem de especial Não sei Licença Eu estava um pouquinho Animado E Esqueci De Ser educado Meu nome Meu nome é Juniper Cedric Juniper A professora Que te deu A Pokédex É minha filha Aquela garota Me disse bastante Sobre você E realmente Completou O meu dia Te conhecer Em honra Do nosso Da gente Ter se conhecido Eu vou Eu vou Fazer um upgrade Na sua Pokédex Obrigado Alguém Alguns Pocos Podem mudar Formas Mesmo quando Eles são É Peraí Quando é o Mesmo Indivíduo Eles Podem mudar Formas Mas Eles ainda São O mesmo Indivíduo É Se você Já Viu Alguma Forma Você Pode Checar Quando Você Quiser É Eu Também Adicionei Uma Função Para Fazer A Pesquisa Mais Fácil Professor Quem é Estreendor Ah Eu Esqueci De Apresentar Skylar Esse É Um Amigo Da Minha Filha O Joel Está Viajando Para Nova Para Completar Pokédex Ah Entendi Então Significa Que Você Vai Desafiar O Ginásio Estarei Esperando Por Isso Esse João Você Deveria Desafiar Esse Ginásio É Esse Ginásio É Bem Fortinho É Isso É Se Alguma Coisa Acontecer De Novo Vou Deixar Você Saber Meu Avião É Um Avião De Carga Ele Carrega Carga Não Pessoas Olha Só Se você Está Falando É E Você Está Falando Como se Lugares Como Kanto E Sino Estivessem Pertinhos É É Porque Assim Kanto Jouto Hoenn E Sino Essas Quatro Primeiras Regiões Essas Quatro Primeiras Gerações Era Tudo Inspiradas No Japão Então Era Tipo Tudo Uma Perto Da Outra Inclusive Para que Assiste Um Anime Sabe Que o Ash Vai De Uma Para Outra De Barco Navio Né A Partir Do Black and White As Regiões Começam A Ser Longe Inspiradas Em Japão O Nova Inspirado Em Nova York A Ilha De Manhattan Cheia De Ponte Então Já Tá Do Outro Lado Do Mundo Tá Longe O XY Na França A Lola O Havaí E Na Minha Opinião Foi Muito Interessante Eles Terem Feito Eu Não Me Importo Com Que As Pessoas Dizem Ah Não Região Ruim Jogo Ruim Anime Direção Ruim Não É Mas É O Problema É Que Essa Fanbase É Muito Idiota Não Tem Como Mudar A Mente Dos Caras Eles Reclamam De Contorno Por Exemplo Reclamaram De Contorno Nas Linhas Pretas No Sun Moon E Aí Quando Anunciaram Os Remakes Do Diamond Pearl Reclamaram Que Retardado Sun Moon É Muito Bom Porque Ele Tentou Mudar Fez Diferente Foi Interessante Continua Sendo Um Jogo De Pokémon Então Se Você Gosta Do Estilo Clássico Você Vai Gostar Daquele Também É Divertido E Daí Não Tem Ginásio Mano Como Se Ginásio Fosse Uma Regra Não Não Tem Ginásio É Rui As Pessoas São Chatas Pra Caralho Joga Porra Do Jogo E Assiste O Anime Não É Só Porque Mudou Estilo De Arte No Anime Que Ele É Muito Mais Épico Mais Divertido Com Animações Melhores E É Mais Legal Do Que O X Y As Batalhas Fazem Mais Sentido E Ainda Tem Mais Efeitos De Habilidade O Movimento Que Parece Com O Do Jogo É Outro Ponto Muito bom Então É A Melhor 3D Só Que Em Geral É Uma Das Melhores Acontece Que As Pessoas Não Querem Aceitar Esse Fato Mas Poco Delas Então Vamos Continuar Ah Skylar É Peraí Se Você Continuar Puta O que Era Essa Palavra Mesmo É Nossa Senhora Escrevi Tudo Errado Aqui Ah Mas Estra Doutor Não Ajuda Tomar No Cú Então Eu coloquei Frowney No Eu coloquei Frowney No Frowney No Tradutor Ele colocou Carrancudo Eu não acho Que seja Se você Continuar Carrancudo Eu não acho Que seja Isso Mas Se você Continuar O que Fazendo Careta Sua Eu não sei Porque pelo Contexto Me lembra Frases Da infância Tipo Se você Continuar Fazendo Careta Sua Cara Vai Congelar Isso Seria Uma Pena Eu duvido Que seja Isso Mas Foda-se Essa é a minha tradução Pessoas e Pokémon Pessoas e Pokémon Nós temos uns aos outros para nos ajudarmos Vejo você depois X É É Difícil Acreditar Que Peraí Que um Cara Feliz Daquele Jeito É Pudesse ser Um Professor Pokémon Renomado Era essa a palavra? Não lembro É Bem Bem Conhecido Pelo Mundo Então Escute João Como líder de Ginásia Eu ficaria feliz De Ver você Desafiando Ginásia Mas tem Uma coisa Que eu preciso Que você Tome conta Antes É Bem agora Enquanto eu estava Voando pelo avião De carga Eu vi uma coisa No topo da torre celestial Eu tenho certeza Que é um Pokémon Foda Se é Eu não posso Simplesmente Deixar ele lá Eu tenho Que eu mesmo Ir olhar lá Então Eu Estou indo Para a torre celestial Da rota 7 Você pode vir também Se você quiser Muito bom Obrigado por me avisar isso Eu gostaria De ir para a torre celestial Eu estava justamente Buscando ir para lá E você tocou no assunto Canhões Canhões Ó O cara está falando Que se eu tiver Insignia da cidade Ele pode me dizer Uma coisa legal Ui O que será que é Para cá Eu não posso passar ainda Posso Skydrop Eu acho que é tipo Um fly Eu acho que ele Passa um turno No ar E E ataca depois Mas eu não lembro Ah Tem coisa para cá Paralyze Hill Tá bom Ah Mas tem mais coisa Entendi Papel Aí ele tem mais coisa Max Ether Agora acabou Bicicleta Bora A gente tem que explorar aqui Vê se não tem nada Tem um ranger ali Eu imagino que seja Para lutar mesmo Seja batalha Não vai dar para entrar No ginásio agora Porque ela não está aqui É difícil Quando um treinador Quando um cara Está se movendo assim Ele não costuma ser treinador Então Foda-se Não vou entrar Porque não faz diferença Mas o que é aqui mesmo É serviço Ah Vamos entrar aqui para ver Eu não lembro o que tem aqui Eu não sei se está dando Para vocês ouvirem o barulho Da chuva de fundo Mas É Está chovendo Não estou com paciência De falar com todo mundo Não Foda-se Já curei minha equipe Então Que cê foda Como ela é É ginásio de voador Então Luxray vai Destruir Isso de ginásio Ah Você é corajoso Suficiente Para vir falar Comigo Você é um treinador Tanto Eu gosto de você Não posso ficar com esse TM É muito fácil Conseguir as coisas No mundo do Pokémon Cara Eu queria que fosse assim Na vida real Então Ela me deu Charge Bean Charge Bean É um movimento De ataque especial E a cada produto Que você usa Ele tem uma chance Não é 100% Ele tem uma chance De aumentar Seu ataque especial E aí cada vez No caso vai ficando Mais forte É claro Que isso só vale Dentro daquela batalha Enquanto o Pokémon Estiver ali Igual a qualquer Outra mudança De status Dentro de batalha O problema É que Ele não é um movimento Muito forte Inicialmente É o que? 50 lá E ainda tem uma chance De errar E tipo O foda dele Não ser muito forte Na primeira vez Pode não valer a pena Porque se você perde Um turno E não consegue matar O cara Então nem sempre Vale a pena Pera aí O pior que o Sky Drop Ele é exatamente Um Fly Sim É igual o Fly Ele sobe um turno Fica no ar E desce no outro A diferença é que Ele é bem mais fraco E que ele tem Precisão 100 Porque o Sky Ele é O Sky O Fly É 95 Olha lá Mas é a mesma coisa Até que os dois São físicos Também É a mesma merda Eu vou Colocar outro Repel Porque eu preciso Comprar mais Repel Eu deveria ter Passado ali No Pokémart Para comprar Repel Aqui é a grama alta Então não vai adiantar Não vai dar Para ir de bike Pior que eu não estou Com paciência De lutar Com todos Esses treinadores Agora O que temos aqui Quer dizer Eu passei por ali Então eu coloquei O Repel De idiota É Tá bom Mega Drain Giga Drain O cara quer trocar Um Boldore Para uma emolga Não vejo nada Legal E positivo Nisso Bastante treinador E eu não estou Com paciência De lutar Com todo mundo Agora Vamos lá Ah Sua equipe Parece cansada Descansa Por um momento Agora Não Ela não está cansada Eu não peguei Nenhuma batalha Só que assim É Porque supostamente Era para eu Estar lutando Com os treinadores Então Chegando aqui Minha equipe De fato Estaria cansada Mas pior Estou com paciência Para lutar Com todo mundo Agora Agora não O extrança Está ligado João É sua mãe Como você está Ela já está na rota 7 Você já foi bem longe Como são seus pokémon Você não pode ir longe Assim por conta própria Sabia Isso é tudo graças Para seus pokémon Puta É sério Jura Não esqueça de Tomar conta deles Não Eu estou Jogando eles No lixo Ah Estou sendo muito séria Ah Tá bom Toma conta É Treinadora Senior Mãe Está Desligando Obrigado Treinadora Senior Mãe Caralho É muito treinador Aqui é Graminha escura É Olha lá Bom Nesse caso aqui É bom para Opa Graminha escura Que vem pokémon Mais forte Que vem Batalha em dupla Aqui é bom para o par Perfeito Pior que o Bulldozer Acerta o Luxray Também Vou ter que usar Diga Tranquilo Tranquilo É que o Bulldozer Nossa Filho da puta Tem Lightning Rod Mano Lightning Rod É para raios Ele vai atrair Tudo que é elétrico Para ele Então mesmo que eu Não mirei nele Foi para ele E ele ainda aumentou Ataque especial Eu acho Nem li Mas o Krokorok Então ele vai atacar Antes do Luxray Se ele matar O Zeb Strike Eu posso Matar o Tramp Filha de uma puta Cara Que chatice Tá chovendo forte Mano Deve estar dando para ouvir na gravação Não é possível Meu microfone não é bom Cara Quando é para pegar som ruim Ele pega Lado bom É que eu posso falar mais alto Tomando Puma Chovendo no jogo A hora que eu entrei numa rota Que tá chovendo mais forte Aqui Tá chovendo mais forte também Nossa 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 Mas que dupla merda Que veio Cara Que chatice Batalha demorada Só que eu queria ir logo Vai os dois Morder o Tramp Que perna Por causa da habilidade ali Ele aumentando o ataque Ele matou o Tramp Facinho Porra Mas Mano Nossa Eu ia dois Pokémon Foda Foda Entre muitas aspas Foda que eu digo Grandes e Evoluídos Né O Tramp Estava Meio evoluído Só que Os abstracts Estavam já evoluídos Pra vir Essas merda aí Agora Ah não Pior que essa batalha Aqui não vale a pena Não Nem fudendo Chato pra caralho Tomando Vai se fuder Cara O que tá acontecendo Hum Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vem cá Usou o piso Pisada 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 Não é pisada De onde eu tiro É tipo Pisoteada É isso Oh O ataque dele Sobe Caralho Sobe duas vezes Manero E a experiência Nossa Por que que o Tramp Ganhou uma XP Pro X3 Mano Me explica Essa merda Eu sabia Que eu ia encontrar Mais pra uma batalha Ah É uma merda Mano Mano Quer saber Não vou usar Dig não Mano Vamos mandar Esses Evstriker Tomar no cu Piso Pisoteou Me O legal é que assim O Stomp É uma palavra Que eu sei Tem a ver Com pé Tipo Pisar É Pisar Tipo Step Passo Stomp É tipo Pisoteada Eu acho que é a tradução Mais correta Que tem Mas assim Estou falando Essa é uma palavra Que eu sei Que eu sei Que significa Eu joguei ela No tradutor Só por Só pra ver Que o tradutor Ia falar E ele diz Stomp Mesmo Ele não Ele não traduziu Pra nada Mas aí que é o foda Ele deu uma Tradução alternativa Eu tô Aqui De inglês Pra português Então Correto Aí tradução alternativa Entrar como Un 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 Furação Não é furacão É furação Então Stomp A tradução alternativa Em português É Entrar como Un Furação Stomp Nossa Caramba Que caralho Cara Eu não sei Se essa batalha Vale a pena Aqui o crocorock Tá quase O pano Mano Eu vou usar Crunch No Dining E o Let's race Spark No Robótio Muito bem Muito bem Mata Ah Vai se Foder O Hyperfang Não O Superfang É um movimento Que tira Metade Da Da Vida Hyperfang É só Um outro Movimento De ataque Qualquer É tipo Normal Mas o Superfang Ele vai Sempre Tirar Metade Da Vida Que você Tem Se tiver 5 mil De vida Mano Você Perdeu 2.500 Se tiver Quatro De vidas Perdeu 2 Carai Mano Aquela graminha Ali Tá Como Ah Eu vou Por cima Mano Mas caralho Essas graminhas Mano Não 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 Estar Com Tranquilo Cara Pior Que Pensando Bem Aquela Outra graminha Ali Tá Boa Pra Upar Tá Boa Pra Ganhar XP Foda-se Vamos Vamos fazer o Seguinte Seguinte A Gente Vai Ué Só Veio Um Dessa Vez A Gente Vai Fazer O Seguinte A Gente Vai Matar Os Bocamon Aqui Até Conseguir Subir O Crocorroco Para Nível 40 Na Hora Que Ele Upar Eu Troco Pro Luxray Coloca Luxray Na E Como Ninguém Que Tá Com A Que Spichar No Momento Ele Vai Ganhar Um XP Bom Isso Aí Mano O Bom Dessa Graminha É Isso Porque Tem Pokémon Mais Forte Então É Fácil De Upar Mas Essas Merda Aí Não Né Cara Tomar Na Bunda Eu Querer Um Pokémon Bom Para Upar E Vem Esses Lixo Aí Vem Esse Viardinho E Esse Essa Pokébola Inseta Aí Tá Bom Essa Daí É Uma Boa Aí É Crunch Spark Crunch No Lachong Spark Aqui No Tranquilo Esses Watchox São Chatos Aí Mano E Rua Raper Feng Bista Ok aí a semana em counter-reach dessas graminhas altas que são muito fudidas cara então vamos fazer o seguinte vamos ao vamos ao granchi no dia nem mesmo e o spike no chog é da forza tem muita opção aqui a sunning dashes pés a merda mano o que que ele quer tanto por que que ele está atacando tanto do treino queria muito saber isso e o foda que cada hora que procurou que mata alguém ele dá móveis e aí aumenta o ataque aumenta o ataque e senta que a batalha acabou uma tipo assim eu tô aí você perdeu um pouquinho de tempo à toa o cara e como agora ele tá quase o plano então pelo menos já se pá que eu acho que agora já ele evoluiu agora e agora já deve ser suficiente e aí e aí e foi isso aí o folclay é dark e é forte não vem ter puta que pariu e quanto mais alto o status de ataque do alvo maior dano e acontece que para esse ataque aqui eu não lembro como que o varia o dano mano porque ele tá falando ele ele dá um poder base que é 95 mas eu não sei quanto até quanto que varia esse dano né para o ataque do cara mas mesmo assim cara eu imagino que seja melhor que o crutch o cry dele é muito louco mano parece um rift de guitarra eu já falei isso e o do crocodile também eu vou encontrar sabia eu ia falar que eu ia encontrar batalha e ainda a chuva fazendo perder mais tempo ó caralho a chuva tá sempre incomodando né mas é o seguinte e agora não sei que eu faço não sei se eu colocar que ser no samurai eu não vou colocar o ex-pichar no tranquilo tranquilo não não sei se eu não tenho muita opção né ele tá com quem mesmo o mystic water o nada colocar foda-se e ele não é grande coisa mas no momento não estou botado de opções claro treinadores só porque eu troquei para o luxury agora eu tenho um hiker beleza que o boldor é pedra não sendo só já tá bom o problema é que a maioria dos pokémon pedra prende earthquake e bulldoze e ataque de solo também e eu não duvido não duvido absolutamente nada que esse aí também aprenda quer dizer eu sei que é aprender ele aprende mas tipo que ele tem aí no momento para usar não tem o rock slide nossa mano pior que vai pokémon de água vai lá precisa escutar o luxury também Maravilha Scalge Mas o Power Gen Eu acho que era um ataque Que dá sempre crítico Não, não, não Power Gen é um movimento regular Ele só dá dano Ele não tem nenhum outro tipo de efeito Gardeiro lutador Aquilo 3 tá com pouca vida Eu tenho que curar ele Então nesse caso eu vou deixar o Samurai mesmo A Scalge mesmo Pior que o Luxray tava com o Lucky Egg né mano Não sei se compensa mais o Lucky Egg ou o Ima Seja João, não é? Você está surpreso que eu sei? O Clay me disse É... Uh oh Pra ir dentro da Twitch Mountain Você precisa de uma Em sigo do ginásio da Do ginásio de Mistral Então os poucos do celulagem aqui são mais fortes E... É... A gente quer ter certeza que você esteja pronto Nem seguiu o caminho certo É... Vamos fazer o seguinte Eu não sei se é bom Acho que eu vou colocar o Lucky Egg mesmo Beleza que tem o Ima mais Não mano O scroll do mouse ele entende como um clique Não tava com o Lucky Egg Só falta tá inventando né Tipo tô loucão né Por que que tava com o Lucky Egg? Porra Alguém estava com o Lucky Egg Alguém estava com o Lucky Egg Alguém estava com o Lucky Egg É... Quem será que tá com o Lucky Egg? Não é esperto, ó É que parece um retardado Seguinte Agora os seus ataques Dark São mais fortes São mais fortes Lucky Egg vai pro Lucky Egg Quer saber? Quer saber? O que é isso? Não é? É... Vamos ver! O que é isso? É... O que que era bom comprar? Repel, era bom comprar Repel Então, eu quero comprar Repel Hum, TM Ah, se foder, é só coisa de clima Eu não gosto de TM, de clima Por que bola tem bastante? Não, com certeza isso aqui não é bastante Não Isso Foda-se, sim, foda-se Fur, eu já, vai logo 10 Escape Rope eu não preciso porque eu tenho dig Dizem que vale mais a pena o Super Repel do que o Max Repel Sim, o Max Repel dura mais Só que o Super Repel, por custo-benefício, ele vale mais a pena Qualquer coisa depois a gente... Não, não, não Qualquer coisa depois a gente pode comprar o Max Repel também, se a gente quiser Só que eu vim aqui e vendei, ó Vendei Star Piece Mais alguma coisa que eu tenho pra vender? Nugget Oga Cogumeda pra vender pra colecionador, que eu não lembro onde tem Mas vender pra loja mesmo, pra shoppingzinho, não vale nada Caralho, eu tenho fóssil ainda Ah, mas foda-se, não é como se tivesse Pokémon bom nessa Pokédex aqui Vai, vamos lutar Acho que eu vou lutar contra esse treinador aí e eu vou terminar o vídeo Aí o que eu vou fazer, eu vou lutar com todos esses treinadores que tem por aqui No próximo E aí eu já sigo o caminho pra Celestial Tower Caralho Eu não sei que tipo de punição você merece por ter um Pokémon desse, cara Mas é bem grave Tá Tá Forte pra caralho Flame Burst ele dá dano adjacente Se é uma batalha em dupla ele dá um pouquinho de dano no que tá do lado E já é um ataque fraco No que tá do lado então é mais fraco ainda Tipo assim, se você for pensar o único efeito que ele tem só vale pra quando é batalha em dupla Eu entrei aqui, entrei Resumindo, é uma merda Ah, então é o seguinte Fim de vídeo Falta certo, é isso Fim de vídeo, eu vou parar aqui Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui E deixa seu like, se inscreva, compartilha o vídeo se quiserem E faça isso e aquilo e aquilo E é isso Até o próximo vídeo Falou